Música 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 Vamos lá, vamos passar, eu perdi Jogo é meio, meio novo Vamos passar Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá viado caraca o maluco 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 Tenha um divertido, vocês dois. Não se fracassar os cabelos. Ou... não se fracassar os cabelos. Ou... não se fracassar os cabelos. Ah... os cabelos, por isso. Ah... até a próxima. Até a próxima. Eu quero ver você. Ruiz? Não se fracassar os cabelos. Ei, olha! Isso deve ser a fuga. Não se fracassar os cabelos. Não, isso deve ser. Diga! Quando ela pegou a fuga, ela pegou algo. Ela imprimiu algum de sua força em seu armado. Por que você é tão cute? Você fluthou ela em espaço e foi feito com isso. Com todo respeito, senhor. Eu acho que ela é mais para você. Você pode seal a força em algum tipo de roupa e... Shut up, Bob. Eu tenho isso. Se nós sealamos a força em algum tipo de roupa, ela poderia se tornar um tipo de superfígado. Muito bem, senhor. Eu sei, Bob. Faz a preparação. Essa cita-cita está pegando um novo pão. E aí, eu vou falar com o Senhor. Que foi impressionante, amigo. Vamos conversar com o Senhor. O que é isso? Sem dúvida eu vou quebrar tudo O que é isso? 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 Pega a roupa aí Estou gravando ou não? Show 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 vai 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 E aí, agora, se você está acabando destruindo todos os meus próprios robôs, você pode fazer tudo isso rápido se você trabalha com mim? 3 E aí E aí E aí E aí E aí Ah Então, agora eles estão aproveitando um time-out bem aprendido, em KJ! Cara, eu tô jogando, cara Tô gravando, sei lá, que bolsa Tchau 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 Tchau, tchau.